Eu fui diretor jurídico e de compliance de empresa de tecnologia por mais de 10 anos. E o nosso escritório ele é focado no segmento de tecnologia. Então, além de atuar com o pessoal do e-commerce, que a gente atua fortemente, a gente também atua com as startups, também atua com empresas de tecnologia e com as empresas que não são de tecnologia, mas tem ali algum issue, alguma questão jurídica relacionada à TI, a gente acaba dando esse suporte. Em 2004, fiz uma especialização em direito aplicado à TI na GV do Rio, só tinha lá, e depois fiz uma especialização na Universidade de Harvard em Cyber Law. O escritório está localizado ali na Marginal Pinheiros, ao lado do Parque Vila Lobos, no mesmo condomínio que a Rocket, que é um fundo alemão, uma aceleradora, dona da Canui, da iFood e por aí vai. A UOL falou que o condomínio ali é o Vale do Silício de São Paulo. E, de fato, eu acho que eu sou o único engravatado lá dentro. Todo mundo de bermuda e eu com a roupa de pinguim, todo dia lá. Muito bem. Primeiro, antes da gente falar de boas práticas, a gente precisa entender qual é a legislação aplicável a essa atividade do e-commerce. Inicialmente, vale a pena vocês terem em mente que a principal lei da atividade que vocês exercem no dia a dia é o Código de Defesa do Consumidor. Mas, como quase tudo no meio jurídico, tem uma exceção. E pouca gente sabe. Muito se falou da regulamentação do e-commerce no ano passado, e quase todo mundo começou a cumprir aquilo que estava na regulamentação, sendo que muitos também não cumprem alguns aspectos que a gente vai ver. Mas o fato é que, antes de você identificar se você tem que cumprir o Código de Defesa do Consumidor, você tem que entender qual é a sua atividade e tentar identificar se essa sua atividade, junto ao comprador do seu produto ou serviço, é uma relação de consumo ou não. Juridicamente, o Código diz o que é uma relação de consumo. E se não for uma relação de consumo, aí vem a única boa notícia de hoje. Você não tem que cumprir o Código de Defesa do Consumidor. E o que é uma relação de consumo? Para eu ter uma relação de consumo, eu preciso de duas figuras. O consumidor e o fornecedor. Se eu não tiver um ou não tiver o outro, eu não tenho uma relação de consumo e essa compra e venda, ou ela é uma relação cível, ou ela é uma relação comercial. E, de novo, a boa notícia, você não tem que cumprir o Código de Defesa do Consumidor. E quem é consumidor? Para o Código, para a lei, consumidor é aquele que é o destinatário final do produto. É aquele que comprou o produto e vai utilizar o produto naquilo que o produto foi concebido. Exemplo. Se a Volkswagen compra amortecedor Cofap, ele é consumidor? Não. Juridicamente, não. Porque ele não vai utilizar o amortecedor para aquilo que ele foi concebido. Ele não é destinatário final do produto. Se eu comprar amortecedor Cofap para colocar no meu veículo, eu sou o consumidor. Porque eu sou o destinatário final desse produto. Então, eu posso sim ter alguns e-commerce, do ponto de vista de mercado, mas que não vende para consumidor final. Eu lembro, em um desses eventos, eu estava comentando isso, e uma das perguntas que veio foi, olha, eu estou justamente montando um negócio e eu ia vender produtos para pet shop e pet care. Pelo que você está me falando, se eu optar vender só para pet shop, eu não tenho relação de consumo. Porque o pet shop, ele compra para vender. Se eu vender para o pet care, eu tenho relação de consumo. Porque ele vai utilizar o produto no cachorrinho, no gatinho, seja lá o que for. É exatamente isso. Então, você começa a pensar se no seu negócio, essa relação é de consumo ou se ela é uma relação comercial. Ou cível. Ok? Mas, mesmo que eu tenha o consumidor, se eu não tiver o fornecedor, também não é uma relação de consumo. Eu vou dar outro exemplo. Se você foi, eventualmente, para Miami, comprou uma blusa, voltou, experimentou, melhor, a blusa não serviu, e você põe essa mercadoria para vender no mercado livre. Aquele que comprou a blusa, ele vai utilizar a blusa? Pode ser que sim. Pode ser que ele seja destinatário final do produto, então ele é consumidor. Mas você não é fornecedor, porque fornecedor é aquele que tem como atividade, profissão, dia a dia, ganha pão, vender ou fornecer produto. Vender ou fornecer serviço. Então, eu preciso ter como atividade. Se essa não for a minha atividade, é óbvio que essa é a atividade de vocês aqui, ou se não é a pretensão que vem a ser. Fornecedor é quase certo que vocês são. Mas existem, sim, algumas relações no dia a dia que não são uma relação de consumo porque eu não tenho a figura do fornecedor. Para fechar essa questão, porque ela é fundamental, porque daqui para frente a gente vai falar de código de defesa do consumidor, e pode ser que algumas pessoas levantem felizes da vida e vão embora e digam, eu não preciso me preocupar mais com isso. De fato, não precisa. Porque se você tiver algum problema, o que você vai dizer é que a sua relação não é uma relação de consumo, é uma relação comercial, uma relação cível. Então, só para fechar isso, o último exemplo que eu dou, para vocês entenderem o que caracteriza cada uma dessas relações, imaginem vocês indo comprar um veículo na feira do automóvel, no IMB, na Zona Norte. Você vai lá e compra o automóvel. Se você comprar o automóvel de um particular, você é consumidor, porque você vai utilizar o automóvel, só que o particular não é fornecedor, ele não tem isso como atividade. Correto? Então, essa relação é uma relação cível, porque ele nem loja é. Se você é um lojista, vai lá comprar um carro, compra de um outro lojista, porque tem lojista vendendo lá dentro, essa relação é comercial. Se um lojista coloca o carro para vender e um particular compra, essa relação é uma relação de consumo. Confundiu ou esclareceu? Tudo bem? Se não ficou claro, depois nas perguntas aproveitem a oportunidade. Então, dentro do e-commerce, eu posso ter relação cível, comercial e de consumo. Normalmente, na mídia, se fala muito da relação de consumo, se fala muito do Código de Defesa do Consumidor, se fala muito da regulamentação do e-commerce. O Código de Defesa do Consumidor só é aplicável para as relações de consumo, que é a grande maioria do e-commerce. E o que é relevante que vocês tenham em mente quando eu falar de Código de Defesa do Consumidor? Código de Defesa do Consumidor é uma legislação de 1990, ela é extensa, e a gente costuma resumir, nos MBAs lá da FIAP, que eu dou aula, ou nas aulas do e-commerce Brasil, tudo em três princípios básicos, para que o lojista online tenha em mente aquilo que ele deve cumprir. Ao invés de a gente discorrer artigo por artigo, vocês vão tentar gravar três princípios básicos que vocês têm que cumprir na atividade de vocês no dia a dia. Princípio da informação. O Código de Defesa do Consumidor diz que as informações devem ser claras e ostensivas. Se o juiz, se o PROCON, se o Ministério Público identificar que seu site não prestou informações de forma clara, objetiva, ostensiva, com relação à característica do produto, com relação à forma de pagamento, ou qualquer informação que fosse relevante para o consumidor tomar a decisão de comprar ou não comprar, ele vai dizer que você não está cumprindo a legislação. E a gente tem que lembrar que o Código de Defesa do Consumidor não tem esse nome à toa. Ele é o Código de Defesa do Consumidor. Então o consumidor tem que ser tratado de uma forma como se ele fosse o hipossuficiente dessa relação. Eu costumo dizer que o consumidor não tem a mínima noção do que ele está fazendo, juridicamente falando. Porque mesmo você avisando, pode ser que o juiz entenda que você não avisou da forma correta. Então essa informação tem que ser clara, objetiva e ostensiva. Eu costumo citar três exemplos de cases de empresas que eu acredito que cumpram, num dado momento, o princípio da informação. A FastRunner, que vai falar aqui com vocês. Aliás, o Reinaldo, da FastRunner, quando ele procurou a gente, ele falou, olha, estou procurando vocês porque eu quero, de fato, ser um case de mercado como uma empresa que cumpre tudo aquilo que está na legislação. E quando a gente falou para ele do princípio da informação, ele falou assim, Márcio, quer dizer que o consumidor, é como se ele não entendesse? É, ele não entende. Aí ele falou assim, é como se eu tivesse que desenhar? Eu falei, é, quase isso. Aí ele falou, legal, então eu vou começar a fazer vídeos. Quando eu for vender uma bicicleta de 30 mil reais, ele obrigatoriamente vai ter que assistir um videozinho para ele saber que produto ele está comprando. Isso não é só do ponto de vista de marketing, isso é do ponto de vista jurídico, porque desta forma você está cumprindo o princípio da informação. A NetShoe é outro exemplo. A NetShoe, quando você vai comprar um tênis, ela diz, o tênis é lindo, maravilhoso, serve para isso, para isso, para isso, para isso, para isso. Aí depois vem, esse tênis não serve para isso, não serve para isso e não serve para isso. Se você mostrar isso para alguém de marketing, ele vai achar aquilo um absurdo. Mas juridicamente, o que você está fazendo é o princípio da informação. Você está dizendo que aquele tênis, que é um tênis de corrida, não serve para você fazer tracking, porque o consumidor não sabe o que está fazendo. E em uma relação normal, no mundo real, ele sempre tem a interlocução do vendedor. Ele vê o produto. No e-commerce você não tem isso. Portanto, o e-commerce, quando eu falo de princípio da informação, ele está, sim, vulnerável. Outra empresa que é interessante, a forma que ela atua, estou tentando lembrar o nome, ela é de eletrodomésticos, eletrônicos, é Fast. Fast Shopping. Isso. A Fast Shopping, quando você vai comprar, se você fala, vou pagar à vista. Ela fala, a vista é tanto. Em algumas empresas você fala, olha, eu queria parcelar em cinco vezes. É o mesmo preço, mas você pode pagar em cinco vezes. A gente sabe que isso não existe. O preço à vista, ele é diferente do preço parcelado. Dentro dessa ideia de princípio da informação, quando você diz que vai pagar parcelado, ele abre uma planilhinha e ele, de forma clara e objetiva, diz, o preço à vista é tal, em duas vezes é tanto, um pouco mais, óbvio, em três vezes um pouco mais, em quatro. Aquilo ali é o princípio da informação. Onde você deixa claro para o consumidor, e é como a gente brinca lá no escritório, não tem pegadinha do malandro. Você, como gestor de e-commerce, vai ter sempre que lidar com uma balança que não é muito fácil, que é o pessoal do marketing e o pessoal da área jurídica, o seu advogado. O advogado é tido como o cara que inviabiliza negócio. Não é bem assim. Na verdade, o que a gente vai evitar é que você tenha risco e exponha o seu negócio a risco. Então, esse princípio da informação é isso, é deixar tudo de forma muito clara. O outro é o princípio da vulnerabilidade. Você, como gestor, tem que ter isso na cabeça. O consumidor é o hipossuficiente dessa relação. Ponto. Não tem como brigar. Porque isso está na lei. Não só está na lei, como está na Constituição Federal. Só para vocês entenderem a gravidade do negócio. E o que hipossuficiente quer dizer? Que ele é o pobre coitado da relação. E é assim que ele tem que ser tratado. Juridicamente falando. Eu não estou falando aqui como marketing. Princípio da boa-fé. O que é o princípio da boa-fé? O princípio da boa-fé objetiva é o complemento do princípio da informação. O princípio da boa-fé objetiva é você falar para o consumidor aquilo que ele nem mesmo te perguntou. Mas como não tem pegadinha do malandro, eu vou antecipar para você questões que são sensíveis nessa nossa relação do dia a dia. Eu vou deixar tudo muito claro, até de forma ostensiva, para que você não tenha nenhum tipo de dúvida. porque, de novo, o e-commerce tem uma desvantagem. Ele não tem o vendedor, ele não tem aquela interlocução com uma qualidade melhor como existe no mundo real. Se vocês cumprirem esses três princípios, eu acredito que a coisa vai caminhar relativamente bem. Por que relativamente bem? Porque hoje em dia, cumprindo a lei, não quer dizer que você não vai ter problema. Infelizmente. Algumas regras concernentes a vício e defeitos do produto. Código de defesa do consumidor deixa muito claro que qualquer problema no produto, isso vocês sabem, vocês têm que trocar. Aqui eu não estou falando de direito de arrependimento, eu estou falando de defeito no produto. Aqui eu não vou nem me estender demais, isso aqui já é do dia a dia. Responsabilidade civil. Você tem responsabilidades com relação hoje em dia até à guarda dos dados do seu consumidor. se você, porventura, um funcionário seu vazar os dados do cartão de crédito do seu cliente ou outros dados, você pode vir a ter algum tipo de problema em razão do marco civil. Daqui duas semanas eu vou dar uma palestra para a Harvard Business Review, vai ter um evento de Big Data e o marco civil. E todo mundo fica imaginando o que o marco civil pode trazer de problema para a minha operação. O problema chama-se Ministério Público e Procon. Porque esse pessoalzinho pode, com o marco civil, aprontar algumas coisas que não vão ser nada agradáveis para qualquer um que opere na internet. Quando eu falo de marco civil, eu não estou falando só de e-commerce, eu estou falando em geral. Tanto é que a Oi, isso é público, ela foi autuada, a primeira autuação em cima do marco civil, foi semana passada, 3 milhões e meio. E isso é só para começar. Direito de arrependimento, isso está previsto lá no Código de Defesa do Consumidor. Para mim, é uma das maiores críticas da legislação, acho que ela deveria ser completamente modificada quando eu falo de e-commerce. Porque o direito de arrependimento, ele está assim. A partir do momento que ele recebe o produto ou o serviço, ele pode se arrepender em 7 dias. Imotivadamente. Ponto. Tem algumas operações que isso não faz o menor sentido. E naquele parecer que a gente fez pessoal do Sebrae, a gente apontou isso. como é que eu vou ter direito de arrependimento se eu estou vendendo alimento? O cara experimenta, ah, não gostei, vou me arrepender. Roupa íntima. Conteúdo digital. Ele baixa a música, ah, não gostei. Sex shop. E dá para piorar. Acho que você tinha uma perguntinha. Segura aí no final, você anota direitinho. Desabafo, comentário, chegou a hora. Aqui, graças a Deus, a iniciativa é privada. Então, vamos lá. E penas por descumprimento. Está tudo lá no Código de Defesa do Consumidor. Tem também, fora o Código de Defesa do Consumidor, que eu já tentei explicar para vocês que não é para todo mundo, é para a maioria, mas não para todo mundo. Tem um puxadinho. Além do Código de Defesa do Consumidor, você tem a regulamentação do e-commerce, que é esse decreto. relativamente novo do ano passado, que trouxe aí algumas questões que são relevantes. Que diz que o atendimento tem que ser facilitado ao consumidor. E o que quer dizer facilitado? Interprete da forma que vocês bem entenderem. Mas se coloquem sempre na posição do consumidor. É uma forma interessante de você tentar evitar problema. Respeito ao direito de arrependimento, que a gente já explicou agora, sete dias a partir do momento que ele recebe o produto ou o serviço, sendo que os custos de arrependimento são seus. Essa é uma regra e é um custo do e-commerce. Como diria meu filho de 15 anos, é o que tem para hoje. Não tem como fugir. Identificação completa dos vendedores. Aqui é interessante. Quase todo mundo diz que você precisa colocar o CNPJ, razão social e endereço no site. É verdade, mas não é só isso. O que a lei diz é que você precisa colocar isso em qualquer meio de oferta do produto ou do serviço. Isso quer dizer que o seu e-mail marketing também tem que ter o CNPJ, razão social e seu endereço. Não basta só colocar no site. Aí está todo mundo, mas ninguém coloca. Aí eu vou falar o que eu normalmente falo para os meus clientes. Não existe benchmark jurídico. Você pode fazer benchmark com marketing, pode fazer benchmark com case de logística, benchmark jurídico não existe. Porque o benchmark tem que ser feito com a lei. Você tem que comparar se o que você faz é o que está na lei, não com o que o seu concorrente faz. Porque o analista do PROCON, o juiz, o Ministério Público, o advogado do consumidor não vai pensar dessa forma. Regulamentos de compras coletivas tem também nesse decreto. Então, uma das situações do compras coletivas, ele tem que colocar todos os fornecedores do site e os fornecedores do produto e do serviço que estão sendo comercializados no site. CNPJ, endereço, tudo certinho. Eu lembro há cinco anos atrás um fundo de investimento procurou escritório e falou, estou trazendo um negócio novo para o Brasil. Chama site de compras coletivas. Só que a gente tem um compliance lá, porque fundo de investimento é assim, não é à toa que lá no condomínio a gente faz isso. Antes dele colocar o dinheiro numa startup, ele faz uma análise jurídica para ver se o negócio se sustenta juridicamente. Ele pode se sustentar do ponto de vista comercial, de marketing, mas se juridicamente não sustenta, não adianta. E pediram o parecer. A gente fez o parecer e explicamos para eles, olha, aqui no Brasil existe um negócio chamado coletivo de defesa do consumidor. Você vai ser responsável pelo sushi que o cara come lá no restaurante. Aí o gringo falando, isso é um absurdo, site tem no mundo inteiro, imagina, eu sou só um intermediador. Dois anos atrás o STJ pacificou que o site de compras coletivas tem responsabilidade pelos produtos e serviços que são comercializados por meio do site. Tanto é que alguns deles estão virando e-commerce e não mais só site de compras coletivas, porque já que eu tenho risco agora, cuidado, cuidado entre aspas, tem formas de tentar mitigar risco. Marketplace, porque tem uma tendência de tentar responsabilizar o marketplace e aí você tem formas e formas de fazer isso para que você não tenha problema futuro. Obrigatoriedade de informar imediatamente o cancelamento das instituições financeiras, então no caso de direito de arrependimento você tem essa obrigação de informar o cancelamento da compra. Obrigatoriedade de gerar protocolos e contratos para impressão. Essa é dura até de explicar, mas é o que está lá na lei. De novo, como diria o Pedro, é o que tem para hoje. Esse regulamento diz o seguinte, que antes do consumidor efetivar a compra você tem que mandar um sumário do contrato. Aí você fala, mas doutor Marcio, que contrato? É o contrato que você está firmando com ele, o contrato de compra e venda. Serve aquele sumáriozinho que normalmente se manda, o que está sendo comprado, quantidade, valor, característica, prazo de entrega. só que a má notícia é que depois de efetuada a compra você tem que mandar pra ele uma minuta do contrato em formato que ele possa guardar. A cabecinha até virou, tipo, hein? É, é isso aí. Isso é o que está lá no decreto. A única empresa que eu vi até hoje cumprir isso, tirando a Fast Runner, porque a gente já está caminhando pra isso, é a Decolar. se você comprar a Fast Runner na Decolar, você vai ver que a partir de agora você recebe um contrato em PDF. Vem no seu e-mail. Quer dizer, vem um linkzinho, você clica lá, abre o seu contrato. Isso é o que está no decreto. Então, já vimos aqui que nem tudo a relação de consumo, já vimos qual a defesa do consumidor, já vimos regulamentação do e-commerce. E aí você tem as leis esparsas, que são as leis que são soltas. Porque, pra piorar um pouquinho mais, cada estado pode legislar a respeito das relações de consumo. Voltou. Uma delas é a questão dos prazos de entrega ou horário de entrega. Então, você tem aqui uma lei estadual de São Paulo, que é aquela questão do turno, manhã, tarde ou noite, que é a lei de entrega. O consumidor, ele pode escolher quando ele quer receber o produto. Aí muita gente fala, mas essa lei não pegou também. pode ser que sim, pode ser que não. Uma novidade, porque pouca gente sabe, o Inmetro também já regulamentou e legislou a respeito do e-commerce. Você é obrigado, por força de uma norma do Inmetro, o regulamento do Inmetro, no comércio virtual, inclusive nos sites de intermediação, as informações constantes do selo devem estar de forma visível no site. Então a atividade do e-commerce não é mais aquela atividadezinha que qualquer um monta ali na garagem de casa e sai fazendo, porque um alto de fação do Inmetro pode ser relativamente alto. E eu vou fazer essa pergunta e com sinceridade vocês vão me responder. Quantos aqui sabiam que precisavam colocar o selo do Inmetro no site? Obrigado pela sinceridade. Lei estadual do Rio de Janeiro. Essa aqui também poucos sabem, aliás, a gente só escolheu os casos que provavelmente vocês não sabem. Se a sua empresa tiver sede no Rio de Janeiro e você é um e-commerce e vender para o Brasil e para o mundo inteiro, você é obrigado a colocar o link do site do Procon no seu site. Ah, mas você está brincando comigo, mas... Não, é verdade. Muito bem. Esse é o arcabouço jurídico, como diriam os advogados, que vocês devem cumprir na atividade de vocês. Obviamente que de uma forma resumida. Afinal de contas, teoricamente, os meus 30 minutos já foram. Então agora eu vou entrar nos outros 15, já que acelerou a palestra anterior. Como aqui no Brasil não basta mostrar o problema, você tem que mostrar que ele acontece, porque aqui no Brasil a gente tem muito do lei que pega e lei que não pega, então a gente vai mostrar que algumas pegaram. padrão do Código de Defesa do Consumidor, eu não preciso dizer para vocês que pegou. Código de Defesa do Consumidor, todo mundo sabe que gera processo, que gera autuação. Esse eu não tenho problema nenhum de falar que é um que vocês têm que cumprir e que de fato dá problema. Tanto é assim que pode gerar suspensão de fornecimento de produto e serviço, suspensão temporária de atividade e cassação de licença de estabelecimentos, se você não cumprir o Código de Defesa do Consumidor. É uma das poucas leis que tem esse tipo de sanção tão pesado. Aliás, a gente estava conversando na questão de fechar estabelecimento, essa é uma das situações. O PROCON pode fechar o seu estabelecimento. Fora a multa. O PROCON do Distrito Federal autua 49 empresas do comércio eletrônico por não cumprirem a regulamentação do e-commerce. Então tem gente que diz, ah, esse negócio da regulamentação não pegou, quase ninguém põe CNPJ. Eu estava em uma reunião há tempos atrás no Ministério da Justiça em Brasília e lá eles estavam orientando os PROCONs do como fiscalizar. A fiscalização ela vai passar por um formulário que a gente teve acesso que é uma espécie de checklist. Então o cara não vai até a sua empresa, ele vai estar com o monitor na frente, ele acessou o seu site, ele vai ver CNPJ? Não. Endereço físico? Não. Clareza nas informações do produto? Não. Selo do Inmetro? Não. Cada não é um auto de infração. E se você perguntar para essas 49 empresas do Distrito Federal se pega ou não pega, como diria meu filho, elas vão dizer para vocês que realmente tem que cumprir essa lei porque senão dá auto de infração. Isso não é só o Distrito Federal, não é só o PROCON do Distrito Federal. O PROCON de São Paulo e do Rio de Janeiro já autuaram. O do Rio de Janeiro já autuou mais de 90 empresas. O de São Paulo tem a famosa blacklist. Outra notícia, a PROCON do Rio de Janeiro notifica 11 empresas por não informar o site na entidade. Então aquela regrinha do link do PROCON no site que você falou que absurdo, ninguém cumpre isso, já teve empresa no Rio de Janeiro que foi autuada. 11 delas por não colocar o link no site. Aquela regrinha do Inmetro, obviamente que eu não vou citar nome, mas eu tenho dois clientes que foram autuados pelo Inmetro. A multa pode chegar a um milhão e meio. A nossa preocupação aqui, quando me chamaram para dar essa palestra nesse auditório, foi com as três letrinhas que estão ali fora. Pequena e média empresa. Porque isso tem diferença. Cumprir ou não cumprir a regra pode ter um impacto diferente dependendo do tamanho da sua empresa. aqui é a famosa blacklist do PROCON, que hoje a gente tem o maior orgulho lá dentro do escritório, ela está em formato HTML. E por que isso? Porque quando saiu a primeira lista do blacklist do PROCON de São Paulo, um dos nossos clientes teve uma única reclamação que não foi atendida e ele foi parar no blacklist do PROCON em formato PDF. Isso para a internet é um documento eterno. porque formato PDF na internet ele não é atualizável. Isso quer dizer que esta empresa vai aparecer para sempre naquela lista do PROCON. E o faturamento deles despencou em uma semana 80%. Para piorar ele foi cair no compliance do cartão de crédito e foi desabilitado do cartão de crédito. 95% das vendas eram por meio de cartão de crédito. por isso que eu falo do tamanho, gente. A gente está chegando aqui na reta final do nosso bate-papo. Tudo isso para um grande quer dizer uma coisa. Para um e-commerce de médio e pequeno porte uma única uma única infração um único alto de infração pode eventualmente caracterizar o fato de você ter que fechar a empresa. Então não é porque os outros não cumprem ninguém está cumprindo se você quer assumir esse tipo de risco hoje em dia você já sabe o que isso pode acarretar. Contencioso que é o outro câncer do e-commerce. Imagina você só virar e falar assim olha eu tenho uma operação de e-commerce e eu só tenho três reclamações três reclamações no Procon. Uma no Acre outra em Fortaleza e outra no Rio Grande do Sul. Você vai ter que contratar três advogados diferentes para defender a sua empresa em três lugares diferentes e não é só isso na verdade é contratação de advogado contratação de preposto a não ser que você queira pegar a passagem e ir para o Acre nada contra mas é um pouco longe despesa com hospedagem e alimentação honorários de acompanhamento do processo honorários de sucumbência e custa de despesas processuais. Por que você não cumpriu as regras? Por que ninguém cumpre mesmo? A minha preocupação aqui nesse tempo que a gente está gastando não são com os meus clientes grandes são com os meus clientes de menor porte três processos judiciais em três lugares diferentes vai gerar um custo monstruoso para vocês porque vocês estão vendendo para o Brasil inteiro é como se vocês tivessem uma loja esta é a vantagem do e-commerce uma loja aberta em cada cidade mas isso quer dizer que o risco também é proporcional a esta oportunidade portanto como profissionais tentem mitigar risco bom isso era só para dizer que isso tem uma escala nacional tudo isso é para dizer para vocês algo muito óbvio uma marolinha numa funda transatlântico mas uma canoinha vira esses riscos são muito grandes para os pequenos já vi site logo no primeiro ano de operação infelizmente ter que fechar porque não estava atuando da forma que a legislação entendia que deveria ser e começou a ter problema de reclamação no PROCON ações judiciais alto de infração e as regras elas vão crescendo cada vez mais vocês já viram o Inmetro entrando o PROCON legislando para aquele determinado estado e por aí vai eu sei que está todo mundo com cara de assustado infelizmente o meu objetivo aqui era esse eu não vim aqui para trazer boas notícias mas as boas notícias eu deixo para o pessoal do marketing para o pessoal do SEO do como vender mais do como recuperar carrinho o meu papel aqui de fato é trazer para vocês uma visão nua e crua do que é uma operação do ponto de vista legal de um e-commerce com uma preocupação um pouco maior com aqueles de pequeno e médio porte tem pelo menos mais uma boa notícia o escritório também foi contratado pelo Sebrae para elaborar uma cartilha de boas práticas jurídicas para o e-commerce a Irla que é a gerente executiva do Sebrae me disse que essa cartilha estaria sendo lançada hoje no evento me parece que por enquanto é só em formato digital que é o que acho que interessa a maioria depois também vai ser impresso e distribuído pelo Brasil inteiro lá a gente tem um pouco deste nosso bate-papo aqui acho que vale a pena de fato pegar a cartilha dar uma lida cuidado com o que vocês acabam lendo na mídia em geral recomendo muito ler o pessoal do e-commerce Brasil porque lá é uma fonte de confiança aliás a gente tem uma coluna na revista que fala de questões jurídicas porque também tem muita coisa que sai aí como o CNPJ está só no site o CNPJ não é só no site é qualquer meio de divulgação da oferta e por aí vai na última acho que a gente falou do Inmetro e pelo menos lá no escritório foi uma busca imensa porque pouca gente sabia e o Inmetro por algum motivo no mês passado começou a autuar algumas empresas então eu acho que vale a pena como gestor também acompanhar esses assuntos chatos porque pode ser que venha impactar na atividade de vocês no dia a dia obrigado e eu estou aberto aqui a perguntas Mágios Mágios